Hoje vamos resolver um exercício de fenômeno de transporte utilizando a equação da continuidade na VL Stokers. O exercício diz o seguinte. Determine o perfil de velocidade que se estabelece em um duto circular de raio R disposto horizontalmente no escoamento de um fluido em regime permanente, que apresenta massa específica e viscosidade constante e sujeito a um gradiente de pressão constante de dado. Esse exercício pode ser representado pelo seguinte desenho. Então, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque isso vai ser utilizado depois. Aqui é o nosso ponto de velocidade máxima. E aqui é o nosso ponto que quando o raio é igual ao R maiúsculo, nós temos a velocidade na parede do duto. Então, o próximo passo é elencar as nossas hipóteses sobre o problema. Então, a primeira hipótese é que estamos em regime permanente de escoamento. A segunda é que o escoamento é unidimensional em Z. A terceira é que a massa específica e a viscosidade são constantes, então é um fluido newtoniano. E a quarta é que é a geometria cilíndrica. Somando a isso, nós temos uma outra hipótese, que é o escoamento em regime laminar plenamente desenvolvido. E por conta dessas hipóteses que nós podemos utilizar as equações da continuidade e de movimento de Navier-Stalkers. Então, agora nós vamos escrever a equação da continuidade, que é essa que está aqui. Então, agora nós vamos verificar quais são os termos que nós podemos cancelar dessa equação. Então, esse termo nós não temos variação com o tempo, já que nós estamos em regime permanente de escoamento. Então, vamos zerar ele. de acordo com a hipótese 1. Porque o fluido está escoando somente na direção de Z. Então, esse termo nós zeramos também. De acordo com a hipótese 2. A velocidade não varia com o θ. Então, de acordo com a hipótese 2, podemos zerar esse termo também, porque não tem variação em θ. Então, só nos restou esse termo aqui. Logo, a partir da equação da continuidade, nós obtemos essa equação, simplificando tudo. Então, agora nós temos que fazer a derivada do produto. Como o ρ não pode ser zero, então, nós obtemos uma nova hipótese, que seria a hipótese 5. Que a derivada de vz em relação a z vai ser igual a zero. A partir disso, nós vamos para a equação do movimento de Navier e Stalkers. Seguindo, vamos fazer as simplificações da nossa equação. Sabendo que estamos em regime permanente, então, cancelamos esse termo. De acordo com a hipótese 1. Sabendo que não temos velocidade em r, cancelemos também esse termo. De acordo com a hipótese 2. O próximo termo também é cancelado, já que a velocidade em z não varia com θ. De acordo com a hipótese 2. Sabemos também, de acordo com a hipótese 5, que acabamos de descobrir na equação da continuidade, que vz não varia na direção z. Então, zeramos essa também. De acordo com a hipótese 5. O próximo termo não é cancelado e nem o seguinte, já que a velocidade em z varia com f. Contudo, esse termo é cancelado de acordo com a hipótese 2 também. E esse termo também é cancelado de acordo com a hipótese 5, que acabamos de encontrar na equação da continuidade. Finalmente, o último termo também fica nulo, porque não tem força da gravidade em z, só teria se fosse em r, de acordo com o desenho. Então, a partir da equação de Naviera-Stalker, do movimento, nós obtemos a equação diferencial de segunda ordem, que está representada aqui. Essa equação pode ser resolvida por variáveis separáveis, e é o que nós vamos fazer a seguir. Esse termo passou para cá. Então, nós vamos integrar, depois de separar o r. vamos obter uma constante de integração. E logo em seguida, vamos integrar de novo. Então, nós obtemos a solução geral, que é essa que está mostrando para vocês. Então, para solucionar esse problema, nós temos que achar os valores das constantes 1 e 2. E nós vamos descobrir isso de acordo com as condições de contorno, como eu já havia comentado no início do problema. A velocidade máxima é seguida por essa equação, concluímos que ela era zero naquele ponto. e a velocidade na parede do duto é zero também. Então, de acordo com ela, nós vamos substituir e resolver o problema. Então, utilizando a condição de contorno 1, nós vamos pegar a equação e vamos substituir no lugar do r minúsculo zero. E isso tem que ser igual a zero. Então, a partir disso, nós vamos chegar à conclusão que o nosso c₁ tem que ser zero. Então, agora falta a gente descobrir a constante 2. Então, vamos utilizar a condição de contorno 2 junto com a nossa nova descoberta, que é a constante 1 igual a zero. Então, na solução geral, nós vamos substituir no lugar de r, r minúsculo, o r maiúsculo, e vamos igualar a zero. Então, nós temos essa equação. A partir disso, nós descobrimos o valor de c₂, que é o seguinte. Sabendo os valores das constantes, então, nós devemos substituir na equação geral. Então, nós obtemos o seguinte. Essa resposta aqui já poderia ser a resposta final, contudo, no livro, a resposta que o autor coloca é em termos da velocidade máxima. Então, nós vamos fazer isso também. Sabendo que a velocidade máxima é igual a isso, que está mostrado aqui para vocês, então, nós vamos substituir na nossa equação que nós chegamos anteriormente. vamos multiplicar por menos r² para tentar chegar no valor da velocidade máxima para poder substituir na equação. Então, nós obtemos como resposta final do nosso problema o seguinte. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá. Tchau, 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 tchau O que é isso?